O mundo hoje está cada vez mais precisando de Deus, precisando do Senhor, não é isso gente? Nós estamos vendo todos os dias, por exemplo, nos noticiários, notícias tristes de atitudes de seres humanos que não condizem com a humanidade, né? São pessoas tirando vida de outras sem o menor pudor, como aconteceu ontem em São Paulo e aconteceu também nos Estados Unidos, né? Pessoas fazendo atentados aí em escolas, são coisas assim realmente terríveis, tristes e que mostra a grande falta de amor, a falta de Deus no coração de muitas pessoas. Bom, nós estamos vendo um grande movimento realmente em busca de eliminar completamente, né? Eliminar Deus, Jesus, sua palavra, a Bíblia, os valores judaicos cristãos da sociedade, remodelar essa sociedade no mundo inteiro, né? E em alguns lugares, eles estão conseguindo, de certa forma, né? Bom, mas em contrapartida, o que existe? Muitas pessoas estão percebendo a situação, percebendo o momento e estão buscando cada vez mais o Senhor. Então nós vimos algumas situações começando a acontecer, como foi o caso de Asbury, no Kentucky, naquela questão do avivamento acontecendo ali, onde um culto, né? Por dias e dias e dias e dias e dias, muitas pessoas se entregando a Deus, né? Aceitando Jesus Cristo, sua palavra e etc. Movimentou ali o mundo. Nós estamos vendo coisas também nesse sentido acontecendo no Brasil, como do nada pessoas cantando em supermercados, em shoppings, nas ruas, e nos louvando ao Senhor. E agora também tem um outro fato acontecendo, que é na universidade também, na de Baylor, Baylor University, do Texas, onde foram 72 horas de oração contínua para ali os alunos, gente. Isso acontecendo, né? E foram mais de... foram 20 pessoas batizadas, como está aqui na matéria. Então nós estamos vendo essa busca de muitos. Por que nós estamos chegando em um momento, e eu tenho decidido fazer vídeos, bastante vídeos sobre esses temas, por entender a necessidade desse momento, né? Porque nós estamos vendo o mal avançando de uma forma assim avassaladora. E é necessário que essa chama volte a arder aí, no coração de muitas pessoas, que voltem ao Senhor, que voltem à sua palavra. Porque o tempo está perto, gente. O tempo está muito perto. Bom, eu vou compartilhar com vocês a matéria aqui, que é muito interessante. Este evento, chamado FM 72, foi realizado com o propósito de reavivamento e renovação em todo o campus da Baylor, na cidade de Uaco, onde a universidade está localizada. Bom, o Charles Ramsey, que é o diretor dos Ministérios Estudantis Batistas em Baylor, explicou o propósito a um estudante escritor. Ele disse assim, ó, o objetivo do FM 72, que foi o nome dado a este evento, é despertar a paixão por Jesus Cristo na comunidade de Baylor. É o momento de fazer um balanço da própria jornada, de permanecer em oração, de recalibrar para o que é mais importante, nossa fé compartilhada em Jesus Cristo. Simplificando, o objetivo é que cada pessoa experimente um convite claro, atencioso e convincente para conhecer Jesus e encontrar uma comunidade de discipulado onde possa crescer e florescer, disse ele. Ele também disse sobre um outro evento, ó, a geração de 1945 experimentou um reavivamento, um despertar espiritual, que trouxe uma clareza marcante sobre o que é realmente importante. Eles entenderam que a fé não era simplesmente uma coisa boa, mas sim um elemento vital de uma boa vida. Seu lema, prefiro ter Jesus, era uma declaração de desafio às forças políticas, sociais e econômicas, cujo fascínio estava afastando de uma vida centrada em Cristo. Este avivamento, este reavivamento de 1945 impactou o mundo, provocando ministérios como um programa de missão, Journeyman e a Passion Conference. Então, é algo assim, gente, nós veremos cada vez mais esse tipo de movimento acontecendo. Nós veremos cada dia mais pessoas buscando ao Senhor. Muitos, eu já vi muitos comentários, muitas pessoas falando, ah, isso é um avivamento falso, ah, porque isso são rápidos em julgar, né? Mas o que nós estamos identificando nisso tudo? Um padrão. Que padrão é esse? Um padrão das pessoas reconhecendo o que precisam do Senhor, que precisam voltar, que o momento é este, e que as coisas estão acontecendo numa velocidade avassaladora. Eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou falar sobre as questões geopolíticas que estão totalmente ligadas com a palavra de Deus. Não tem como fugir disso, gente. E ela está se cumprindo claramente nos nossos dias. Nós somos a geração. Nós somos a geração que, na minha concepção, na minha ideia, na minha opinião, que nós veremos tais coisas grandes profetizadas acontecerem. E nós veremos o final das coisas. Eu tenho certeza disso. Tá certo, pessoal? Então, cada vez mais, nós veremos essas situações acontecendo. Seja em universidades, escolas, igrejas, nas ruas, nos shoppings, nos mercados, qualquer tipo de comércio. Uma busca. Sabe por quê? Porque o vazio está sendo... Está gritando e está dizendo... Está faltando? O que está faltando? Está faltando. Está faltando Deus. Então, nós chegamos no momento em que é necessário se posicionar. Cada qual vai tomar o seu lado. Seja com Deus ou sem Ele. Mas não vai dar para ficar morno. Está certo? Ou será quente ou frio. E aí, nós veremos as grandes profecias se aconteceram. Já está ocorrendo. Ontem eu fiz um vídeo sobre Israel. Eu falei. Olhai para a figueira. Assim como está em Lucas 21. Olhai, gente. Porque está acontecendo. Está certo? E não é à toa este avivamento. É esta busca. Que as pessoas estão sentindo a necessidade de encontrar o Senhor novamente. Porque estão vendo que as coisas estão acontecendo conforme foi profetizado. Conforme está escrito nas escrituras. Ok? Bom. Então, compartilhe este vídeo, esta mensagem. Dê aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Tá bom? Que é muito importante. Então, só para recapitular aqui. Está acontecendo na Universidade Baylor do Texas. Também. Então, muitas pessoas se batizaram. Muitos jovens. Isso é muito importante, né? Porque nós estamos vendo um grande... É triste o que está acontecendo. Muitos jovens e jovens se perdendo totalmente. Com a facilidade agora das redes sociais. De muitas coisas aí. Então, está muito fácil trilhar o outro caminho. O desafio nesse mundo é ser bom, é ser justo, é seguir a palavra do Senhor. E esse é o grande desafio, gente. Por isso que a recompensa é grande no final. Tá certo? Então, muitos jovens ali aceitando o Senhor. Voltando, né? Voltando para a palavra de Deus. Voltando para o lar. Está acontecendo. É a nossa geração. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.